Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui um radinho portátil que utiliza o CD 2003, aquele circuito integrado que eu expliquei na aula anterior. Mas antes, se você está aqui pela primeira vez no canal, seja bem-vindo a Burgos Eletrônica, inscreva-se no canal, ative as notificações para você ser informado dos vídeos e lives que fazemos aqui no canal todas as sextas às 19h. Se você gosta do nosso conteúdo, quer e pode ajudar o canal financeiramente, clica no botão aqui embaixo, seja membro, com um pequeno valor mensal você ajuda o canal e nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os meus queridos patrões. Você que já é nosso patrão, muito obrigado pela ajuda que vocês nos dão aqui no canal. E aqui na descrição do vídeo a gente tem os nossos cursos que você pode encontrar individualmente nas nossas lojas virtuais ou em combos, tá pessoal? E aqui também tem os nossos parceiros comerciais. Então, vamos dar uma olhadinha agora na placa desse rádio? Então aqui eu tenho o CD2003, que é um CI de 16 pinos. Dentro dele nós temos dois circuitos de sintonia, dois osciladores, dois misturadores, duas etapas de FI, dois demoduladores para MFM e um chaveamento do AMFM propriamente dito. Porém o áudio que sai dele é muito fraco, ele não tem força, não tem potência para excitar um alto-falante. Então ele passa por um amplificador de áudio antes de chegar no alto-falante. Pessoal, aqui em volta dele, em volta do CI, nós temos o capacitor variável que tem quatro trimmers aqui em cima. Quer dizer que o variável é dividido em quatro partes, duas para M, duas para FM, oscilador local e circuito de sintonia. Nós temos aqui a bobina de antena do FM, a bobina osciladora do FM, a bobina de antena do AM, que está nesse ferrite, inclusive o ferrite é a antena do rádio AM. Vocês podem observar que foi mal projetado, né? Porque o espaço dela deveria ser mais aqui para cima, mas aqui tem a chave AMFM. Então, talvez a bobina tivesse, deveria ser projetada um pouquinho mais para baixo, eu sei também, mas isso é questão de projeto. Então a bobina de antena do AM, aqui a bobina osciladora do AM, nós temos aqui o amplificador de áudio, um driver, um par casado, que vai ligado no alto-falante. Esse transistor aqui faz o papel de um diodo varicap para corrigir a sintonia das emissoras de FM. Então, esse diodo varicap, ele faz o papel de um controle automático de frequência. Porém, isso aqui é opcional, não é todo rádio que possui. Aqui nós temos o jack do fone de ouvido, o potenciômetro de volume, como eu falei, a chave AMFM, aqui o alto-falante, e aqui, pessoal, eu tenho o filtro de cerâmica do AM de 455 kHz, o filtro de cerâmica do FM 10,7, aqui eu tenho um cristal de 10,7 que vai ligado no pino aonde está o demodulador do FM, que é um demodulador de quadratura, um discriminador de quadratura. Ele está dentro do integrado, mas o cristal fica ligado no pino dele. Vocês podem observar, essa bobina aqui é um filtro, vocês podem observar que o alto-falante aqui é de meio watt, quer dizer que a potência sonora desse rádio é menor do que meio watt. Isso é bastante comum, esses rádios portáteis, geralmente, eles trabalham com potência sonora menor do que um watt. Nesse caso aqui, um pouco menor do que meio watt, porque ele é alimentado por duas pilhas, a corrente que passa pelo amplificador de áudio é baixa, então a potência sonora também é. Tá bom, pessoal? Então, aqui vocês têm uma ideia de como que é um rádio que usa o CD 2003 e os componentes associados, os componentes em volta dele. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, seja educado nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo, confiram aí sua inscrição e tudo mais. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.